Aí gente, filmando mais um trabalho, irmãos Paulo aí, ó Luquinha na área também, jogando nós aí, ó Lenilto Vieira E Janá e Jader Olha o forrão aí que nós estamos fazendo aí, ó Tudo com 45 graus nas esquinas aí, ó E talbeira, de fora a fora, né Oi? Tá não? Ô Zé, vê quantos que ela tem, o Edinho olha pela vitória na sede, já vem cortando já, velho É? É, só você vê quantos que ela tem O Edinho, eu coloquei 27 na trena Mas quanto que ela tem? Ela tem 28 e meio Só ele corta 1 e meio, velho É, só ele corta 1 e meio Aí, só ele corta 1 e meio, velho Aí tudo virando meio esquadrilho, né Nas curvas da casa, nas curvinheiras Aqui atrás da casa Aqui a outra minha esquadrilha Meu irmão tá colocando essa talbeira de cá Que tá faltando ainda Deixa seu joinha no nosso canal aí, ó Compartilha Siga o nosso canal aí, ó Dá uma força pra nós Irmãos Paulo, Belo Horizonte Até o próximo vídeo, gente, ó E tem aquilo ali tudo pra fazer forra ainda, ó De fora a fora, no Siberal e lá dentro também Deixa seu gostei aí, seu joinha Até o próximo vídeo É o meu É o meu Tchau Tchau Tchau